Manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagens da TV da Gente se encontra aqui no centro de Pacajus, onde na manhã de hoje, de segunda, estamos acompanhando aqui o atendimento do caminhão do cidadão que começou hoje, segunda-feira, e vai até a quarta-feira. Aqui onde o cidadão pode vir por ordem de chegada, ele recebe a sua senha, essa senha dá direito a ele emitir alguns documentos, dentre ele, identidade, CPF e outros. E quem vai falar também um pouco sobre essa ação na manhã de hoje é a vereadora aqui de Pacajus, doutora Raíssa Menezes. A gente sabe que é uma ação que tem aí o apoio também da deputada Jô Farias, a parceria da prefeitura também aqui de Pacajus. Bom dia, doutora. Fala um pouco pra gente da importância desse caminhão do cidadão aqui em Pacajus. Bom dia, obrigado, Paulo, pela oportunidade. Hoje a gente está recebendo o caminhão do cidadão, que é uma parceria da nossa deputada Jô, vai ficar três dias com a prefeitura municipal de Pacajus e a gente vai ficar segunda, terça e quarta, de oito às quatro horas da tarde. Vai ser 60 fichas, Paulo, entregues, pode tirar RG, primeira e segunda via, CPF, carteira de trabalho digital, certidão de antecedentes, declaração do NIS, não perca a oportunidade. Obrigado, vereadora. Olha, vale também ressaltar, viu, meu amigo Alex Montenegro e telespectadores, pediu o Ricardo pra mostrar aqui como é que está essa movimentação. Como a vereadora mesmo já tinha falado aí, muito tranquilo, né, na manhã de segunda-feira, acredito também devido à chuva, né, a gente sabe que a demanda de documentos, ela é muito grande no município de Pacajus e essa ação do caminhão do cidadão, né, só vai aí ajudar nessa demanda que a gente sabe que é tão grande e necessário nessa questão da documentação. A gente sabe, doutora, movimentação bastante tranquila, né, então é um momento pra população, você que quer tirar aí seus documentos, aproveitar esse momento. Muito bem, agora a gente conversa aqui com a dona Fátima, né, ela que trouxe a filhinha dela pra tirar o documento pela primeira vez, dona Fátima? É a primeira vez que ela vai tirar. E é importante esse documento, né, pra todas as idades, geralmente já tem que ter esses documentos pra tudo que se faz na vida, né? Com certeza, sempre quando a gente vai pra médico, eles pedem, aí ela não tem, eu tenho que estar levando a certidão de nascimento, aí agora surgiu essa oportunidade, eu vim tirar. Muito bem, agora, Ricardo, a gente vai conversar com ela aqui, como é que está a emoção de tirar pela primeira, o seu primeiro documento depois da certidão de nascimento, como é que está a emoção aí, tirar o seu primeiro, a sua primeira RG? Ah, eu estou feliz, nunca tirei, não sei como é, né? Aí eu queria saber como é, nunca fiz, agora eu vou fazer. Que bom. Tá bom. Obrigado, dona Fátima, boa sorte aí pra vocês, tá? Obrigada. Música 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 Amém.